e é só pessoal eu tô falando aqui mais uma vez bem-vindos ao mundo manjar hoje me trazer para vocês um vídeo que eu quero falar um pouquinho sobre essa bendita polêmica que estão fazendo de solo level ter indo para panini sim a panini anunciou na xp né no painel que ela fez no palco ultra que ela pegou os direitos para poder publicar solo leve aqui no brasil só que algumas pessoas não estão entendendo isso algumas pessoas estão falando que teve usurpação de solo leveling pela panini e eu quero falar um pouquinho do que eu acho mas antes de começar o vídeo eu peço para você inscrever no canal compartilhar o vídeo e seguir a gente nas redes sociais links estão na descrição também virem membro 499 você vai ter várias vantagens como solteiro de e-mails grupos no whatsapp vídeos antecipados 499 clicando aqui embaixo cheia se inscreva no canal também tem a loja mundos infinitos todo dia tem uma promoção muito boa estou deixando o link na descrição utilizem o link para fazer suas compras e vocês comprando pelo link ajudam bastante o canal entrega rápida e balade perfeita a melhor loja hoje para comprar mangás é a mundos infinitos também tô deixando Amazon e panini link deles na descrição se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon ou forem comprar na panini usem o link do canal que vocês vão ajudar bastante meu trabalho e também tô deixando o Instagram passando aí tá bom bom vamos lá pessoal eu vou começar a falar sobre solo level com vocês porque eu acho que é um assunto muito importante né ali o pop na última sexta-feira fez uma live e anunciou que ela não tem mais direito disse que a negociação ficou muito difícil que não chegou aqui não teve valores que não bateram e e ela perdeu o solo level ok aí dois dias depois a panini veio e anunciou solo leveling que ela vai ser lançado obviamente pela polina no que vem primeira coisa uma negociação dessa não acontece de dois a três dias provavelmente faz meses que já deve ter anunciado para o new pop que não ia ser mais com ela que só leve sair a editora coreana provavelmente deve ter falado para o pop aí a panini a panini deve ter ficado sabendo e foi atrás ou então foi o contrário a gente não sabe o que aconteceu só que uma coisa a gente pode ter certeza isso não é de agora faz alguns meses que essas negociações estavam ocorrendo e a panini a new pop não é santa eu sei que era o pop tem vários fã boys que são aqueles lindos são boys que eu tanto amo que eu tanto admiro né que defendem sua editora só com unhas e dentes só que não tem coragem de chegar e falar os problemas que ela tem solo ó eu tô aberto aqui na biblioteca brasileira dos mangás site excelente para quem quiser saber dos mangás são lançados aqui no Brasil o lançamento de solo leveling foi em julho de 2020 ok e foram publicados cinco cinco volumes pela new pop cinco volumes saiu um volume só saiu três volumes de 2020 um volume em 2021 um volume em 2022 e ia sair em 2023 só que né não vai mais sair porque obviamente não tem mais são oito volumes lá coreia e vai e acho que ele tá em andamento ele né bom a new pop ela tem vários vários problemas títulos que anunciou há 10 anos atrás e até hoje nunca saiu provavelmente a nem deve ter mais a o direito de lançar a licença para lançar esses mangás só que a gente não sabe porque a new pop não fala a new pop não lança a new pop tem muitos mangás que é um parto para ela lançar gto é uma vida imortal jovens sagrados é tantos mangás cavaleiro de zodíaco e pesado g são tantos mangás que a new pop demora para ser para lançar que é incontável só que aí solo levem né ano que vem vai sair o anime dele né vai sair o desenho desenho dele e gente me fala uma coisa a editora coreana ela quer ganhar dinheiro quando saiu anime porque saiu anime o mangá vai vender igual água e como que ela vai vender aqui no Brasil para o povo sempre que nem o próprio não consegue nem lançar os mangó aqui e olha demora é um por ano que tava saindo um por ano aí Vitor mas são todos são poucos volumes não importa é pior ainda então ó o último volume que saiu de do solo levem foi em maio de 23 então dava para ter lançado mais volumes Ok e como eu disse a editora provavelmente vai querer ganhar com direitos e ela viu o problema que a new pop tá fazendo com essa obra aqui muita gente desistir de colecionar muita gente reclamando que não tava saindo que não sei o que é ali o pobre provavelmente deve ter feito um contrato com eles que eu acho tá é uma suposta que eu tô fazendo deve ter vencido a licença e eles foram renovar e deu esse bó a editora viu falou não não quero mais aí chegaram né e fecharam com a panini para quem não sabe a panini México ela já tem a licença da novel e também do Manguá de solo leve então no México que aí publica é a panini né só que né o pessoal está falando que a panini foi lá e usurpou falou leve da new pop por lá e tirou gente uma obra desse tamanho estava sem editora depois dessa quebra de contato né essa não renovação de direitos da new pop com a editora com a editora coreana você acha que essa obra fica a Manguá no Brasil ninguém a pegar a panini fez muito bem pegar só que aí tem tem uma coisa que eu sempre falo e muita gente fica brava a diferença de tratamento entre algumas editoras e acontece a mesma coisa com algum que nem a panini pede Naruto o que iam cair em cima da panini falando monte não tá escrito tá por ele pede One Piece Nossa Senhora aí que acabar tudo só que foi no pobre que perdeu e eu vi já a gente Instagram falando que ai a new pop a empresa pequena veio a predatória panini e pegou o título dela não é desse jeito que funciona gente nenhuma editora boazinha editoras estão só olhando o lucro e a panini sabe que tinha uma oportunidade perfeita de pegar esse Manguá ai gente ai meu Deus agora a gente se ferrou ai temos cinco volumes tem que continuar não vai a panini provavelmente não vai poder lançar do mesmo jeito ou você acha que a panini vai pegar o a licença de solo leve e o coreana fala não tá do mesmo jeito que ela e o pop não vai poder alguma coisinha vai ter que mudar e vai ter que mudar alguma coisa e aí a gente vai aguardar para ver como vai ser já falei tol é off gotcha Manguá que a panini lança é essa Manguá muito legal eu tenho cinco volumes aqui a qualidade do Manguá é ok é boa e for nessa qualidade tá tudo bem e muita gente vai ficar brava mas uma coisa que ninguém pode reclamar periodicidade da panini ai Vitor mas esse fim de ano a panina atrasou obviamente atrasou as graves que estão lotadas tem gente quando se atrasa alguma algumas alguns lançamentos algumas coisas pode ser demora para aprovação no Japão como tem materiais da panini que está sendo tá demorado por causa de aprovação é gráfica cheias ocorreu problema com a print ocorreu problema tá gráfica a gente não sabe mas gráfica a gente está cheia e outras coisas outras questões também acontecem só que a panini não é de atrasar a New Pop também não né a New Pop não atrasa nada a ver a New Pop tem uma periodicidade muito boa é só que ninguém desse São Bosco reclamam parece que não é fã de obras é fã da editora não falei tem uma da minha editora a minha editora ela publica BL então não pode falar mal dela e as pessoas tem que começar a ter tem isso crítico tem que começar a ver como que funciona o mercado tem que começar a ver como cada editora são a New Pop tá uma vergonha e é culpa deles e às vezes querem culpar vocês não compram o nosso site vocês não compram as mangás e quer botar uma arma na cabeça da pessoa e vou obrigar a comprar quem em sã consciência vai ter coragem de pegar uma obra longa para o pop 10 volumes 8 volumes porque eu não sabe quando vai sair eu já falei tem coisas que elas anunciaram há 10 anos atrás até agora não saiu provavelmente nem tem licença mas eles não falam absolutamente nada tem obras que o que o povo bate o martelo só pedindo para sair não sai a New Pop muita gente pode ficar brava mas a New Pop ela vive de lançamentos ela vive de pré-venda e ela tem que ficar anunciando mangás e é isso que ela faz e gente eu não tenho nada contra a New Pop eu como eu já disse eu espero que a New Pop ela melhore ela pega casinha dela arrume falou vamos lançar esses mangás vamos terminar GTA logo vamos soltar jovens sagrados logo tá no volume dois ou três ainda vamos soltar as coisas para poder começar a ter uma periodicidade algumas coisas mas não tem e o cúmulo foi só leve agora quem me garante que vai ficar só em solo leve que eu não me engano daqui um tempo vai ter mais obras que estão com a New Pop que ela vai perder eu não duvido nada depois que ela perdeu solo leve você duvida que ela vai perder mais alguma coisa e eu não e pode estar vindo bomba por aí bom então gente eu acho assim você gostar de uma editora Ok só que vamos ter senso crítico é uma coisa é uma coisa que eu peço aqui vamos ter senso crítico a New Pop tá fazendo trabalho bom a culpa de perder solo levelling foi da foi da New Pop foi da Panini que a Panini foi lá e roubou não é desse jeito que funciona o mercado gente vocês têm suposições a gente tem suposições só que quem sabe realmente que acontece é a New Pop é a Panini editora coreana e é quem mexe com esse mercado ele sabe o que acontece a gente não sabe de absolutamente nada falar sobre suposições é uma coisa falar o que realmente tá acontecendo é outra bem diferente tá bom então eu acho o seguinte a Panini não roubou solo leve de ninguém não foi azul que aquela novela da SBT a usurpadora não foi tá isso daí oportunidade de mercado a Panini viu uma oportunidade foi lá e pegou certa a New Pop fez muita M e se lascou perdeu o solo levelling muita gente infelizmente se lascou porque vai solo leve até o volume 5 ou vai ter que pegar de novo não sei eu vou talvez lance duas edições da Panini não sei mas alguma coisa tem que fazer não sei se vai lançar mais edição especial para ter para continuar não sei porque eles não anunciaram absolutamente nada mas vamos ver o que eles anunciaram que vem que vai sair ano que vem né mas pessoal vamos ter senso crítico por favor vamos pensar no que está acontecendo e por favor no pop se você alguém da New Pop estiver assistindo vamos tentar melhorar entre em contato com o canal se você quiser fazer uma live para a gente conversar e né eu quero conversar com as editoras quero fazer algumas lives conversando com o povo da editora para poder falar sabe como eu disse eu quero começar a trazer mais notícias mais mais coisas para vocês eu manda mais um dos meus objetivos é fazer live com pessoal de editoras então vamos ver mais gente para que o teu respiração para e falar que a que a Panini foi lá e roubou o solo levelling da New Pop não foi nada disso a gente não sabe de nada que aconteceu a gente não sabe como que foi essa negociação provavelmente tá meses acontecendo não é um negócio de um dia para o outro e apoiar a a JVC a New Pop me avisa na sexta-feira faltando dois dias provavelmente ela já sabia que a Panini ia anunciar e vai lá para dar uma de coitada a gente foi demo solo levelling ó para o que é para deixar a Panini por uma malvada do do que aconteceu mas se você tem senso crítico você vai saber que não é isso acontece tá bom mas eu quero saber para onde vocês comenta aqui embaixo que você pensa sobre isso pode falar que eu vou responder vocês não importa se você se concorda comigo se você não concorda comigo sem xingar por favor mas eu quero saber o plano de vocês tá bom tá falando do mesmo porque agradeço bastante pessoal muito obrigado para que ficar aqui lembrando que essa semana tem muito vídeo para sair vai ter review o vídeo de Oshinoko é uma visão que o Shinooko vai minha opinião vai dar muita dor de cabeça para gente aí tá mas vamos ver então pessoal muito obrigado para que vocês que eu tô aqui agradeço o botão de vocês valeu e fui